Quando o povo de Deus se reúne, coloca os joelhos no chão Com fé eles pedem pra Deus uma bênção Pra toda cidade, pra toda nação Também eles pedem pra Deus o renovo No Espírito Santo de Deus presta as vidas Porque todo crente que não tem poder É como a ovelha perdida Porque todo crente que não tem poder É como a ovelha perdida E manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus E manda fogo, manda fogo, fogo sem parar